Uma manutenção do prédio. Esse é o motivo da reforma que está acontecendo na Escola Municipal de Educação Básica Professor Vicente Bernardinetti. A obra na EMEB, que fica na Avenida Almirante Itamandaré, no bairro Cidade Nova, começou em março deste ano e é uma reforma geral, que está sendo feita sem necessidade de interditar a unidade, interrompendo o ano letivo. No projeto da engenharia estão listados serviços de elétrica e hidráulica, troca e limpeza de calhas danificadas, desentupimento do sistema de captação das águas ploviais, manutenção de reservatório de água, substituição de vidros quebrados, reparos na cobertura com telha metálica e instalação de escada metálica, corrimão para o acesso à diretoria. O investimento por aqui para a realização de toda essa lista de tarefas é de cerca de 352 mil reais e as obras têm um prazo curto. Começaram em março e devem ser concluídas no final de maio.